Então vamos rezar o ofício da Imaculada juntos, com grande fé, com grande devoção. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, filha de Deus Pai. Deus o salve, mãe de Deus Filho. Deus o salve, esposa do Espírito Santo. Deus o salve, sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus. E das Virgem Virgem, Estrela da Manhã. Deus o salve, cheia de graça divina. Formosa ilusão, dai pra essa Senhora, em favor do mundo. Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo. Com o qual criou terra, mar e céus e vos escolheu. Quando Adão pecou por esposa de Deus, Deus a escolheu. E já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelos merecimentos de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve mesa, para Deus ornada. Coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre eterno. Sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fosse Virgem santa. Do ventre ditoso, de Ana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos portas, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou, Deus no Espírito Santo. E com suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é com o Pai e o Espírito Santo. Vire e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Glória e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão. Arca do concerto, velo de Gedeão. Iris do céu clara, sarça da visão. Favo de sanção, florescente vara. A qual escolheu para ser mãe sua. E de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original. De nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitás lá nas alturas. E tem de vosso trono entre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção. Vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Recompare o Espírito Santo. Vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, da trindade e templo. Alegria dos anjos, da pureza e exemplo. Alegrais os tristes com vossa clemência. Porto de deleite, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, virgem singular. Qual lírio cheiroso, entre espinhas duras. Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve cidade de torres guarnecida, De Davi com arma bem fortalecida, De suma caridade sempre abrasada, Do dragão a força, foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, Que vos alentaste, o sumo Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu, Do mundo salvador, a Virgem no Ludeu. Toda é formosa, minha companheira, Nela não há mácula, da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve o relógio, Que andando atrasado, Serviu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem suba as sumas alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas, Com honra e os claros, Do sol da justiça, Desce a Virgem, Dando ao sol cobiça, Sois lírio formoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vós alumiás, Fizestes nascer, Sol tão fecundo, Rico com as nuvens, Cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparece, Sem desprezais, Ponde, Senhor em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançar-me, De vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça, Na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelos merecimentos, De vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive e reina para sempre, Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, Que a sua ira, A partir de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, De estrelas coroadas, Voa sobre os anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Estás de ouro ornada, Por vós, Mãe da graça, Mereçamos ver, Adeus nas alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Dos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, E porta que estás, Para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem, Virgem vosso nome, E os servos vossos, Vos são sempre amados, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso pleito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparás, Nem desprezais, Ponde, Senhora em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me, De vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que como Pai, O Espírito Santo, Vive e reina para sempre, Amém. Humildes oferecemos, A voz virgem pia, Estas orações, Porque em nossa guia, Vades vós adiante, E na agonia, Vós nos animéis, Ó doce Mãe Maria, Amém. 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 Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, Que concedas a vossos servos, Lograr perpétua saúde, Do corpo e da alma, E que pela intercessão, Da gloriosa, Bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Sejamos livres, Das presentes tristezas, E gozemos, Da eterna alegria, Por Cristo nosso Senhor, Amém. Deus seja louvado, Por essa experiência, No exército de São Miguel, De rezarmos juntos, O ofício da Imaculada, Do corpo e do corpo,